Música Tintubes News Jesus, capítulo 41, terça-feira, 18 de setembro Sara é curada, milagrosamente, por Jesus Pedro fica emocionado, Sara diz que quer comemorar, em conversa com Pilatos Cláudia finge acreditar que Judas Tadeu esteja morto Xabaca evitou um confronto com Barrabás Mas Susana o defende Gabriela leva Ioná para conhecer a cidade As pessoas ficam impactadas com as palavras de Jesus Susana dá uma lição em Barrabás Ioná não dá atenção a Natanael Simão Zelote alerta Jesus dizendo ter uma multidão do lado de fora Maria Madalena descobre que Petrônios não matou Judas Tadeu E fica impressionada ao saber dos milagres do Messias Iscariotes procura por Jesus Laila diz que Aziza reclama de barriga cheia Tomé pede perdão a seu pai Mateus se sente culpado por trabalhar para os romanos Jairo é avisado sobre a chegada de Jesus Tiago justo promete lealdade a Caifás Aziza não trata Mateus bem Jairo fica irritado Diana fica perturbada com algumas lembranças e tenta cortar o próprio braço Caius reclama de Débora Longe nos dá em cima de Marta Maria Bethânia acha graça Lázaro elogia a coragem de Susana Débora se abre com Helena e diz que pode estar grávida Tomé se despede dos familiares Em Cafarnaum todos comemoram com Sara Pilatos pede para falar com Helena Maria Madalena pede perdão a Petrônios Pedro sente ciúmes de Gabriela com João Judas Iscariotes conhece Jesus Obrigada Inscreva-se Deixe seu like Compartilhe Ative as notificações Até a próxima Tchau 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 Tchau